Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para começar a nossa decoração chuva de amor, eu começo passando a primeira camada em tom rosa, estou utilizando o corante da FAB na cor rosa, então eu vou fazer aqui três camadas iniciais na cor rosa, estou utilizando o saco de confeitar só com um furinho na ponta, então aqui eu começo passando as três primeiras camadas com a cor rosa. Agora eu venho com a cor azul, nesse saco de confeitar eu já coloquei o bico perlé que eu sempre uso, ele não tem numeração, mas é um bico perlé normal, mas se você não tiver não tem problema, faz que nem eu fiz na cor rosa, e só pega o saco de confeitar e faz um furinho na ponta, então aqui é o chantilinho na cor azul, corante da FAB, eu vou fazer mais três camadas, então ficou três camadas rosa, três azul, agora eu venho com a cor amarela, é o amarelo gema da FAB, e vou fazer essa última camada na lateral, e também vou colocar na parte de cima. Eu venho com a minha espátula e começo alisando a parte de cima, eu vou deixando bem lisinho, e depois eu vou alisar na lateral também, sempre alisando a parte de cima, já deixando bem lisinho, pra depois partir pra lateral. Agora eu vou começar alisando a lateral, então eu vou passando a minha espátula, bem de levezinho, com a mão bem leve, pras cores não se juntarem, então aqui eu só vou passando, tirando o excesso, pra elas ficarem todas no mesmo lugar, e uma cor não se juntarem com a outra, então aqui eu vou fazendo o processo bem devagar, bem tranquilamente, com a mão bem leve, pras cores ficarem assim, todas em separado. Agora eu venho só com a minha espátula da Bluestart, e vou girando a bailarina, só pra deixar bem lisinho. Agora pra deixar um efeito mais bonito na lateral, eu venho com a minha espátula de textura, encosto no chantininho e vou girando a bailarina, retiro o excesso com uma espátula de silicone, volto, giro mais um pouquinho pra deixar as ranhuras bem bonitas. Agora eu venho com a minha espátula, e vou deixando as quinas mais perfeitas, pra deixar um trabalho mais bem acabado. Vou passando a espátula e limpando. Aqui eu venho com o pincel, e passo na parte de cima, pra deixar um efeito mais rústico. Continuando nossa decoração, agora eu vou utilizar o brilho para a decoração da FAB, no tom amarelo. Eu coloquei na bombinha, ele puro, não dilui no álcool de cereais. Aqui eu vou borrifando só na parte amarela, porque depois na parte azul, e na parte rosa, eu vou utilizar um outro tom. Então aqui eu vou borrifando, e tento só passar na parte amarela. Olha que lindo que vai ficando, e vai ficando bem brilhoso. Eu gostei bastante do resultado desse bolo, ele ficou muito lindo. Agora eu venho com o brilho para a decoração cristal. Utilizei também a solução alcoólica neutra da FAB. Eu coloquei na bombinha, um pouquinho da solução alcoólica, e coloquei o pó para a decoração, o brilho. E agora eu vou borrifar na parte azul, e na parte rosa, pra dar um efeito bem brilhante, e olha que lindo que vai ficando. Agora, pra dar um acabamento mais bonito, na parte de baixo, eu venho com o meu bico pitanga 22 da Wilton. Estou utilizando o chantininho na cor rosa, corante da FAB, e vou fazer toda a parte de baixo. Então, eu aperto e puxo, aperto e puxo, e aí eu vou completar toda a parte de baixo, pra dar um acabamento mais bonito. Agora, com a decoração em chantininho já pronta, eu venho com o topper, aniversariante é a Laura, ela está completando um aninho, e aqui eu venho e centralizo o nome, e coloco ele bem atrás, e o restante dos toppers, eu vou distribuir ao longo do diâmetro do bolo. E aqui está o nosso bolo finalizado, olha que lindo que ele fica, e fica bem delicado com esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, eu agradeço de coração, e mostre pro YouTube que você gosta do meu canal, se inscrevendo, curtindo o meu vídeo, ativando o sininho, e compartilhando o meu conteúdo. Um super beijo, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!